Pessoal, boa tarde! Nós vamos fazer o retorno lá embaixo, por favor. A gente pediu que pudesse retornar. Muito obrigada a cada um. Muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Amigo do teu vaqueiro, que se encontraram agora. Essa é a despedida, a Deus até vai embora. Vamos deixar nós aqui na terra, vamos lá com Deus e Nossa Senhora. Agora eu vou morar na sepultura, teu nome fica gravado. Teu cavalito, a cela, o seu nato vai ser zelado. E nós aqui, o Rajendente, com o coração madurado.